Música Fala galera do canal meu game antigo, beleza com vocês? Hoje eu estou com mais um Xbox Super Slim Deixa eu desplugar a fonte aqui um pouquinho para mostrar Ele é um modelo, olha como já passou por assistência Ele é um modelo de, deixa eu ver o ano aqui De 2013, acho que foi um dos primeiros Super Slim que lançaram Segundo informações do antigo proprietário dele Olha, ele está faltando até a tampinha aqui do drive Ele é desbloqueado, vamos conferir, tá? Outro detalhe é o seguinte, ele está funcionando, tá? Ele liga normal, puta normal Porém, ele não está ejetando a gaveta aqui, ó Eu vou ligar aqui para vocês verem Vou ligar aqui a fonte Vou segurar ele aqui para vocês, eu vou ligar aqui Ó, está vendo ali, ó A luzinha verde acende, beleza? Beleza Ele já deve estar dando imagem lá Só que aqui, ó, o que acontece? Ó, está vendo que a luz fica piscando? Ó, faz uns barulhinhos e tal, ó Ele dá um soquinho e não abre Esse é um defeito bastante comum nesses aparelhos Tanto esse como o Slim também Da gaveta travar para abrir Às vezes ela abre, entendeu? Às vezes até abre Só que ela fica com a... Você nunca vai saber quando vai funcionar Mas a maioria das vezes ela fica travada assim, ó É uma correia que você tem que trocar ali dentro E eu vou mostrar para vocês como é que troca essa correia Eu vou fazer até um vídeo à parte, né? Não vou mostrar aqui nesse vídeo aqui Porque esse aqui eu vou aproveitar Vou fazer a manutenção completa dele aqui Trocar a pasta térmica, a limpeza Ver qual que é o desbloqueio dele Eu não sei qual que é Deixa eu desligar aqui Eu não sei qual que é o desbloqueio dele Se ele é o RGH Se é o LT O LT LTU Então eu vou abrir ele aqui Vou fazer a manutenção aqui da gaveta Vou deixar no card aí para vocês Para quem quiser pular direto Para ver como é que faz essa manutenção aqui Do drive do DVD E depois Vamos fazer toda a manutenção dele aqui completa Beleza, galera? Então agora Eu vou desmontar ele E vou voltar com ele desmontadão aqui Para a gente analisar o que ele tem, ok? E aí, galera? Voltando aqui com o Xbox desmontado Ó, tá aqui o drive O desbloqueio dele, pelo jeito, é dentro do drive Tá aqui, ó Tá até com essas fitas aqui, ó Isso aqui é uma coisa que eu não entendo, né? É só pôr quatro parfusinhas aqui, ó Para aqui fazer isso Eu até vou abrir aqui para vocês, ó Para a gente ver o que a gente encontra aqui Bora botar a fita assim, né? Eu sou contra o uso de fita assim Sem a real necessidade, tá, galera? Se puder parafusar Se puder prender de uma maneira mais correta Beleza Agora a fita é só em último caso Vamos confirmar aqui Para ver se o desbloqueio é no drive Ó, exatamente, ó Tá até escrito aqui, ó LTU2 Deixa eu ver se vocês conseguem ver Se não tá dando reflexo, ó LTU2 A plaquinha de desbloqueio Tranquilo É, se você substitui, né? A placa original do drive Então Você Você tira ela e põe essa daqui E beleza O console já começa a rodar os jogos desbloqueados É Então esse aqui Eu vou deixar aqui aberto Porque eu vou fazer Vocês vão ver depois separado O vídeo de como é que arruma a correia dele aqui Já deixei no card E deixo de novo aí Para quem quiser pular para essa etapa aí, tá? Agora vamos ver a placa aqui, ó Deixa eu deixar esse troço aqui do lado Olha, tá bem suja, hein, galera? Olha aqui, ó As peças aqui, ó Bastante poeira, ó Tudo que é peça plástica aqui, ó Eu vou passar uma aguinha nelas aqui Vamos tirar a placa aqui, ó Esse console aqui, ele foi bastante O pessoal que desbloqueou Eu não sei se foi nessa manutenção de desbloqueio Mas, galera Fechar o console de qualquer jeito Quebrar a carcaça dele aqui, ó Tem dois postes aqui Que seguram a tampa superior Estão quebrados, tá? Só tem dois parafusos dos cinco Que ele tinha que ter Desses grandes aqui, ó Desses outros menores aqui Só tem alguns também Os quatro parafusos que seguram aqui O O O X-Clump aqui, ó Os quatro parafusos Ó, já tá até meio solto aqui, ó Só tinha dois Só tinha dois Então ele tava todo bagaçado O cara, ó Sinceramente, se essa pessoa Que desbloqueou esse Xbox Fez esse serviço porco Poxa vida Muita sacanagem com o cliente, né? Porque é que nem eu falo aqui nos vídeos, mano O cliente, ele entrega o console pra você fechado E você devolve pra ele fechado Ele não vai saber se você fez Claro, se tiver estragado e você devolveu funcionando É o que interessa pra ele Mas ele não vai ter a certeza Se você colocou todos os parafusos Se você fez um carinho Se você limpou, né? Então aqui a gente mostra nos vídeos Pra vocês Todas essas cagadas aí Que a galera começa a fazer, né? Então ele tem bastante sujeira Aqui, ó Deixa eu colocar essa carcaça pra cá Vamos tirar aqui Vamos ver como é que tá esse processador Tá funcionando, mas Vamos ver o estado Então Lembrando que nem na dica Que eu dei aí num outro vídeo Ele já soltou uma perna aqui Então você pega uma chavinha qualquer Não precisa ser essa aqui, tá? Desde que ela entre aqui, ó Entre o parafuso E o espaço aqui, ó E você empurra No sentido que você quer soltar lá Viu? Beleza Ele já soltou Agora você só vai fazendo um joguinho aqui Pra ele soltar dos outros dois, ó Saiu Olha quanta poeira, galera Meu Deus do céu Olha aqui, ó Olha só Que plantação de poeira bonita essa, hein? Isso daqui pra esquentar Pra esquentar o processador Pra esquentar as memórias aqui, ó Isso aqui é um prato cheio Pra dar uma luz vermelha nesse console aqui Logo, logo, hein? Não dá pra deixar desse jeito, né, galera? Se você tem um console já faz muito tempo, né? Nunca abriu ele Nunca mandou fazer uma manutenção Cara, gaste lá um troquinho Faça essa manutenção Vai valer muito mais a pena Do que depois você ter que gastar Fazendo um reballing Num processador, por exemplo Que vai sair 3, 4 vezes mais caro Que a manutenção preventiva Aqui tem umas datas aqui Que o pessoal colocou aqui, ó 14 do 2 Não, acho que é 10 do 2 de 2014, né? Tá em português aqui, ó 10 do 2 de 2014 Eu também vi uma data dessa Em algum lugar aqui Tem em outro lugar Tem uma data aí também Talvez seja a data Que foi feita a manutenção nele Deixa eu ver se ele foi mexido Alguma coisa aqui na placa Não aparenta Não tem nada assim De mexido, tá? Ela só tá suja, meu E aqui nem se fala, né, galera? Olha aqui, ó Quanto sujeira Então, beleza Então eu vou dar uma limpada Nisso tudo aqui Vou tirar umas fotos Mostrar pra vocês E no final eu volto com ele limpinho Pronto pra gente testar lá na televisão Beleza? Bem, vamos ver agora a placa desse Xbox Como vocês já viram Bastante sujeira Muita poeira Eu acho que desde quando ele foi desbloqueado Nunca mais foi aberto, né? Foi em 2014 Então eu já tenho oito anos aí Então primeiro eu tiro a poeira superficial ali, né? Com o pincel E daí a gente vai agora limpar mais profundamente Pra tirar essa pasta térmica seca já, tá? Então o álcool isopropílico é o mais adequado Você passa o álcool com uma gás ou um algodão Sai tudo aí, ó Fica limpinho, perfeito Pronto pra gente passar a pasta nova, né? Então eu uso uma pasta base de prata Pra, assim, processadores de alto desempenho Como esse daí Coloca ali um grãozinho ali no meio Você espalha Dessa forma uniforme, tá? Depois, como acabamento Eu coloco mais uma gotinha ali Pra quando o dissipador apertar ali Ele espalhar melhor Então aí montando o dissipador Com o cooler e tal É o processo aí que você já conhece, né? Então eu também limpei tudo A carcaça, tudo Tudo foi lindo, tá? A gente começa a montar aí o console O driver a gente já fez a revisão dele, né? Eu coloquei essa cinta plástica aí Porque ele não tinha Isso daí ajuda a não transmitir a vibração Então aí o conjunto montado Eu também troquei a tampa superior Que tinha dois postos quebrados Pra não ficar bamba a coisa E também completei os parafusos Que estavam faltando Aí o cooler limpo também Vocês viram que isso aqui estava imundo, né? E ele está pronto agora Pra gente testar lá na televisão Fala, galera! Voltando aqui com o nosso Xbox 360 Super Slim Se vocês lembram lá no começo do vídeo Esse é o console que estava com um problema Na abertura da gaveta do DVD Eu já fiz um vídeo no canal à parte Desse problema Eu peguei, inclusive, esse mesmo drive aí Pra mostrar como é que arrumava ele Então, se quem quiser ver o vídeo Dá uma procurada aí Que vai ensinar você Como é que conserta esse probleminha Já adiantando ali Adiantando não Já resumindo A gente tem que trocar a borrachinha É uma correia de borracha Que faz o mecanismo funcionar De uma forma correta Com o tempo Essa borrachinha Essa correia Ela vai laceando E daí ela fica patinando Então você tem que substituir ela E aproveitamos então Vocês viram aí nas fotos A gente fez uma revisão completa nele Tinha bastante sujeira Bastante poeira Então a gente tirou tudo Essa poeira Limpamos, belezinha Trocamos a pasta térmica Ali do processador Montamos tudo bonitinho E tá aí ele funcionando Perfeitamente Pra quem viu Também o vídeo Da gaveta Da manutenção ali Da gaveta Que é um vídeo à parte Vocês viram que esse aqui É um console destravado Só que é destravado Só no drive É o LTU2 O destravamento dele E funciona muito bem Galera Muito bem mesmo Eu tenho um monte De jogo gravado aqui Que eu Que eu peguei num lote De uns consoles destravados Aí Eu testei todos eles E 95% Dos jogos Que eu tinha ali Funcionou Os que não funcionaram É porque tava muito riscado Tinha algum problema Então Esse destravamento aqui Eu achei bem bacana Funciona legal Tá conectado o Kinect Aqui também Eu vou mostrar pra vocês Aqui que o Kinect Tá funcionando Vou aproveitar Porque esse console aqui Logo logo Vai tá lá pra vocês Adquirirem Quem tiver interesse Console todo revisadinho Funcionando perfeitamente Deixa eu mostrar aqui Kinect Sensor não Sintonizador Kinect Então você entra aqui Ó Tô me mexendo ali Então ele tá me identificando Então vocês podem ver Que ele tá funcionando Perfeitamente Não vou fazer a calibragem Aqui porque Além de calibrar Ali o ângulo De 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 O ângulo que ele fica ali Que ele se adapta melhor Ele também vai querer Calibrar o áudio Então daí É uma calibração Meio longa Isso eu vou deixar Pra quem adquirir o console Beleza Lembrando Pra quem gosta Quem gosta Ou quem vai querer Usar o Kinect Você precisa De uma distância Entre o Kinect E você Que está jogando De pelo menos 1 metro e 80 Na horizontal Tá galera Se você tiver menos Que isso Vai te complicar Ali nos movimentos Ele vai acabar Não captando Todos os movimentos Que você vai querer fazer Principalmente Os movimentos Com os pés Né Tem o joguinho Lá do Kinect Sports Por exemplo Lá tem futebol Tem atletismo E tal Então quando você Estiver movimentando As pernas Se você estiver Num espaço Que não tem Ele vai começar A dar erro Falando que não está Conseguindo captar Os movimentos Então Já é uma dica Pra você Achar um espaço Pra você poder jogar De uma forma bacana Outra dica Que eu dou Do Kinect Às vezes O pessoal pensa Que o Kinect Tem que ficar Perto da TV Não sei o que E tal Ele tem que ficar Claro Tem que pegar você De frente Mas se você Tiver um espaço Pra trás Da TV Nem que seja 20, 30 centímetros Mais pra trás E que o Kinect Fique Com uma visão Liberada Já te ajuda Tá Então Você precisa Respeitar Essa distância Minha Deixa eu voltar Lá no começo Lá no começo Eu vou mostrar Aqui os jogos Que eu vou testar Esse pack Aqui Que eu vou Colocar Esse videogame Aqui pra venda Depois Lá no nosso site Do Shopee Na nossa loja Do Shopee E no Facebook Também Vai o console Fonte original Esse Kinect Esse Kinect Controle original Revisado Olha aqui Esse controle Aqui Original Vai com a capinha De pilha Tá Você pode ver Que a maioria Dos Xbox 360 Que a galera Vende por aí Os caras vendem No cabo Por que? Porque essa capinha De pilha aqui Ela dá bastante problema Estraga e tal Então a galera Não substitui Ou não arruma E põe o cabo Então vai com a capinha De pilha Não vai com o cabo Porque eu não tenho Mais disponível Mas esse cabo aqui Você acha Em qualquer lugar Em qualquer lojinha De videogame Você tem pra vender Revisado Olha aqui As borrachinhas Dos analógicos Aqui Vamos ver esse foco Aqui A capa dos analógicos Foram todas trocadas Isso aqui é novo Os botões de ombro Aqui O LB E o RB Também foram substituídos Que são botões estáteis Que dá bastante problema Dependendo do uso Então tá tudo Funcionando Zero bala Aqui ó Tô apertando aqui Tá vendo lá Não falha Então vocês podem confiar Controle 100% E também Vai acompanhar Todo esse jogo aqui Que eu vou testar Alguns com vocês Esse aqui É o único original É o original Ele vem na capinha De papelão Vem com Com esse cartão Aqui ó Que você usa Pra calibrar O Kinetic Tá Vem com o joguinho Tá aqui o joguinho E também vem Com os panfletinhos Aqui que é Manual Coisa de garantia Coisa que vinha Na época lá também Então vai com esse jogo O único jogo original Todos os outros Aqui ó Paralelos Que eu já testei Todos eles Tá galera Ó aqui ó Deixa eu botar Mais longe aqui Pra vocês verem Aqui ó FIFA 19 Tomb Raider Esse de motocross Aqui O Call of Duty Modern Warfare 2 Just Dance 2017 É pra quem quiser usar O Kinetic Esse aqui ó O Dance Central 3 Também que é Kinetic O Zumba Esse aqui é pra Tem uma mulherada Que gosta de Dançar Zumba E esse aqui Esse aqui É ciclismo né Tour da França Volta da França E o Street Fighter 4 Ultra Beleza Beleza Tem mais um aqui ó O Duke Nukem Duke Nukem Forever Tá Ó Voltei pro FIFA Aqui ó Todos eles testados Funcionando Vou escolher aqui Uns três Pra vocês Bem eu vou colocar O original Ali o Adventure Pra vocês Verem que tá funcionando Vou separar aqui Também o Street Fighter O Street Fighter E vamos pegar Um outro aqui Deixa eu ver Pegar um de futebol Aqui ó O FIFA 19 O FIFA 19 Beleza Vou testar Esses três aqui Com vocês Esse Adventure aqui ó Vou testar Só pra mostrar Que ele tá alinhando Bonitinho Porque Eu não tenho espaço Aqui pra fazer O Kinect funcionar Beleza Pera aí Que o meu gato aqui Veio bem na gravação Agora não Vai pra lá Pronto Tranquei o gato pra fora Senão ele vai ficar Me atrapalhando Vamos abrir aqui ó O Kinect tava Pegando meus movimentos Ali já Abri a gaveta Tá vendo? Agora a gaveta abre normal Tô abrindo ali Pelo controle Vamos colocar aqui O Kinect Ó Vou fechar aqui No botão Pra vocês verem Que tá Tudo funcionando Perfeitamente Ah sim Vai com o cabo HDMI Também né galera Pra vocês ligarem Na TV aí de boa Ele tá lendo o jogo Olha lisinho aí galera O leitor dele Tá 100% Na manutenção Que a gente fez Do DVD ali Do Drive Além da correia Foi feita toda a limpeza Quem acompanhou Você que não assistiu ainda Da manutenção Do Drive E assista depois Pra vocês verem Como é que tava Sujo esse Drive Eu não sei como é que os caras Como é que ele consegue sujar tanto assim Sendo que é uma peça que fica Digamos assim Toda enclausurada né Você só abre a gaveta Mesmo assim Olha o Kinect em ação ali Ele já fica Procurando o ângulo Mais adequado Pra ele funcionar Bem então Vocês estão vendo Eu leio o jogo Perfeitamente Agora tem aquelas instruções Todas Como é que joga Como é que fica Na ferro da TV Etc Deixa eu ver se eu consigo Pular isso aqui Acho que não dá Olha lá Então ele é bem Bem intuitivo Olha o Kinect Pirando o cabeção Ele tá tentando achar O ambiente Tá vendo lá Olha lá O que eu falei Ele falando lá Posicione-se Entre 1,8 A 3 metros Na frente do sensor Então 1,8 É o mínimo Que você precisa Agora ele vai ficar Dando esse erro Porque eu tô aqui A 1 metro 1,20 Dele aqui Então ele vai ficar Dando esse erro Então era só Pra mostrar Que o jogo Tá funcionando Eu vou sair Do jogo Pra gente Testar os outros Um detalhe Sobre o destravamento Como é um LTU2 Ele Ele dá pra conectar Na live Tudo certinho Você só não pode Atualizar o console Tá galera Não atualiza ele Que senão pode vir Algum bloqueio Mas por via Das dúvidas Eu não recomendo Conectar ele Na live Você pode Conectar ele Na internet Tudo mais Assistir Netflix Assistir Youtube E tudo mais Mas na live Eu recomendo Que não Beleza Você não pode Dar algum tilt No destravamento E ele não funciona Mais Agora vamos testar Aqui o FIFA 19 Só pra mostrar Certinho Que é um Jogo paralelo Não temos dúvidas Olha só a arte Aqui do DVD Aqui Bem Bem Aquém Do original Pra vocês verem Mas é um disco Que tá limpo Não tem risco Não tem nada Então ele funciona De boa Vamos testar Este FIFA 19 Também Ele tá só Com as 4 GB De memória Interna dele Ele não tem HD Esse console Aqui Tá Até porque O destravamento Dele É no drive Então não tem Muita razão A gente tem um HD Aqui Nele Só se você quiser Gravar jogo Original No HD E depois Mesmo assim Você vai ter que ter O disco original Sempre pra startar O jogo Tá galera É mais pra você Aliviar ali A função De leitura Do DVD Se você quiser Mas não vejo Tanta vantagem Assim Aí ó Leu perfeitamente De primeira Com todos os jogos Que eu testei aqui Ele leu tudo Sempre de primeira Os que deram erro É porque o disco Mesmo tava com problema Não era problema Do leitor Ou da gravação Ou do Da leitura Era o problema Físico do disco FIFA 19 Vamos jogar um pouquinho Aqui ó Se bem que assim Eu testei todos Esses jogos aqui Testei em média De uns 3 a 5 minutos Cada um E não deu problema Por isso que eu escolhi Pra fazer parte Desse pacote aqui Mas Eu tô dando eles De brinde Tá Eles vão de brinde Se eles derem Algum pau Lá no meio Do jogo Lá pra frente Aí vocês que vêem Vamos ver aqui Um jogo rápido Vamos dar um jogo rápido Aqui ó Pá Chapecoense Grêmio Não Chapecoense Não Vamos pegar um time Melhor Fluminense Grêmio Tá bom Mas os dois Estrada Assim vai dar Deixar de meio Daltônico Aí Vamos deixar um Estrada e um Branco Ficar melhor Cara Umas coisas que Eu não gosto De FIFA Eu prefiro jogar O PES Tá Pro Evolution Coisa que Eu não gosto De FIFA Uma que eu acho A narração Meio paia E outra É esse negócio Aqui de ficar Ficar treinando Galera Coisa chata Esse negócio Que eu já pulo Direto Porque você Não tem opção Você tem que Ficar treinando Vou aumentar Aqui o volume Pra escutar O Thiago Life Falando O cara Deu uma encarada Na câmera ali Você viu Outra coisa Que eu acho Que o PES É melhor É que quando Fica essas Apresentações Assim Se aperta o Start Ele já vai Direto pro jogo Aqui se você apertar O Start Ele entra Numa opção É ruim Mas tudo bem A gente vai se acostumando Vamos lá Esse aqui Como os botões São um pouquinho Diferentes Um pouquinho Diferentes Do PES Às vezes Às vezes Eu demoro Um pouco Pra Olha Acho que A falta Deve estar Desabilitado Porque eu Deu um carrinho No cara Ali Foi bonito Olha Na trave Caramba Chutei Devagarinho A bola foi Na trave Ainda Eu vou Dar uns Carrinhos Nesses caras Aqui Não consigo Jogar Sem dar Carrinho Vai Agora Pau Eu acho Que eu Estou chutando Com o botão Errado Não é possível Não pode Deixar Esses caras Brincar Aí Olha O carrinho Pau Ah Não Cara Tem umas Versões Mais antiga Do FIFA Eu não me lembro Mas do PES Que você Dá uns carrinhos Dependendo Se você soubesse Dar o carrinho Na hora certa Você Não tomava Cartão Agora Não Agora Esses Mais Recentes Aí Você Dá um Carrinho Encostou No cara Já Cartão Se pegar Em cheio Mesmo É vermelho Não tem Conversa Cadê Cadê meu time Caramba Agora Agora Vocês vão ver Roubei A bola Aqui Cara Estou chutando Com o botão Errado Não é possível Ou tem que Tem que Nossa Alguém Caiu Lá Nossa Que golaço Fábio Melitinho Fábio Melitinho Nossa Eu não conheço Esse jogador Eu acho Que não é Acho que não Tá licenciado Fluminense No No FIFA Fábio Melitinho Eu nunca ouvi falar Nesse cara Se alguém Conhece Coloca nos comentários Mas eu nunca ouvi falar Nesse doido Tá louco Olha Quase que eu tomei O burro Fábio Melitinho Os caras Estão me humilhando Aqui Dá um rodo Nesse cara De uma vez Pra pegar essa bola O louco O cara tá sozinho Do outro lado Aqui Olha o rodo Agora Pau Agora tá entrando Na área Agora não dá Agora eu corri Corri Esco Agora Olha só Que beleza Na velocidade E esse foi Faminha Agora Aí ó Beleza Ó Não vai assim Pô Jogou a bola Jogou a bola Para o mato Da onde Tá de sacanagem Isso aí Chega junto Pô 26 Acho que tá Num tempo Muito grande Não vou continuar Não Vou voltar Lá pro início Vamos testar Outro jogo Se não Vai ficar Muito grande Esse vídeo Vamos testar Agora O Street Fighter Street Fighter 4 Ultra Ele é um Street Fighter Diferente Daqueles Que a galera Da velha guarda Conhece Ele é o mais Moderninho Tem um monte De Personagem Diferente Deixa eu abrir Aqui ó Aqui ó Ele vem até Numa capinha Ela tá Meio Meio zoada Aqui mas Tá protegendo O jogo Ainda Ó Só pra não ter dúvida Que é um jogo Alternativo Aqui ó Ó a mídia Aqui como é Que é A arte da mídia Aqui ó Mas ela tá Limpinha aqui ó Então ele deve Rodar de boa Street Fighter 4 Ultra Deixar aqui do lado Aí ó Já identificou Como o jogo Já leu de primeira Cacom Aí ó Apresentação é bacana Vamos pular Essa apresentação Ultra Street Fighter 4 Street Fighter 4 Bem aqui Ele tem vários modos Né Ó tem pra treinar Eu vou aqui no arcade Aqui que é O que eu me lembro Aqui você pode escolher Dificuldade Quantos rounds Então você tem Bastante opções Aqui pra Pra mexer Né Se eu não me engano Esse aqui Pelo menos Na versão Arcade Acho que você pode Escolher só um De cada lado Não tem aquela Eu pelo menos Não gosto daquela Palhaçada Você jogar com dois Com três Não curto Aquele modo De jogador Eu prefiro um só Olha quantos personagens Tem aqui Tem um outro É eu vou escolher O Sagat Aqui ó Não sei muito Jogar com ele Vamos ver Como é que vai ser A brincadeira Vai ter toda Uma apresentação Nossa não tem muita História Vamos pular Apertando start Você sai dessa História Muita conversa Mole Para o meu gosto Contra quem Conhecer O Rolento Esse Rolento Se eu não me engano Eu tinha nos Alpha Né Nossa Acertei um Um Upper nele Nossa mas esse cara não reage Perfeito Nossa que fácil Acho que está no muito fácil Só pode Só pode Deve estar no muito fácil Com o Sagat Aqui eu não sou Não sou muito bom Não sou não Dois perfecto Está muito fácil Não teve nem graça Não teve nem graça Galera Perfeito Boa Bem brincadeiras a parte Deixa eu baixar um pouco o volume Vou encerrar o vídeo Já Então está aí Mais um console Ele estava funcionando Um console que estava funcionando Porém tinha o defeito Ali do drive Que não estava Abrindo direito A gente conseguiu resolver isso Quem tiver interesse Veja o vídeo a parte Dessa manutenção do drive Que vale a pena vocês Terem esse conhecimento E ver como é que arruma É uma coisa até que Simples E também para ver O tanto sujeira que tinha Como em todo console Todo console estava sujo Agora ele está brilhando Está bonito Funcionando perfeitamente Lendo o jogo original E jogo alternativo também Deixa eu dar um Deixa eu dar um start aqui Que eu não quero apanhar não Né Então está tudo funcionando Belezinha Tá Então Em breve vai estar disponível Disponível para você Esse console Com todos aqueles jogos Que eu mostrei Um controle O Kinect Tudo belezinha Para vocês aí Beleza Então Se você gostou desse vídeo Dá um like no vídeo Né Aproveita Se você ainda não Não é inscrito no canal Se inscreve no canal Ativa o sininho Para você ser alertado Quando tem vídeo novo no canal E não perder Nenhum conteúdo nosso aqui Beleza galera Comenta o vídeo aí Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Dessa manutenção Se está bacana Se não está Escreve aí o que você quiser Beleza galera Valeu Muito obrigado pela companhia E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho